Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa série terminando Dark Souls 2 como um mago. Nosso amigo Harry Pord, vamos colocar de novo a musiquinha do Harry Pord rapidamente no fundo. Pronto. Em busca de mais magias para ficar mais fortinho, porque ele ainda é fraco. O vídeo de hoje ainda vai passar pelo cais de ninguém. Oh meu Deus, tira ninguém. Nada. Para trazer para Majula, ou pelo menos conversar com ele, nosso querido amigo Carheelion of the Fold. Para que ele venha ensinar magias novas. Eu tenho interesse em algumas magias específicas dele. Que seriam o... Será que eu consigo matar esse cara? Que seriam as magias, as flechas de alma pesadas. Que elas causam dano em inimigos de armadura. Que a gente vai ter bastante F de armadura nesse jogo, né? Então é interessante isso para mim. E por causa disso eu quero ele. Me ajudando. Além disso a gente ganha aí uma quantidade de almas. Não é nunca é demais para a gente subir uns leverizinhos aí. Pega uns itens. No momento estou muito interessado... Deixa eu tirar esse cajado aqui que eu estou usando aí à toa. Sou muito interessado em fragmentos cintilantes de titanita. Ou também conhecidos como titanita cintilante. Essas titanitas cintilantes são do meu interesse. Puramente para fazer upgrades no meu cajado do poente. Que é o que eu estou usando agora. É um cajado muito bom. Principalmente para sortilégios. Também há um interesse muito grande em eu chegar em Bridestone Cove Tseudora. Por quê? Porque Tseudora tem o cajado do conhecimento. Wisdom Staff lá. E esse Wisdom Staff é o melhor cajado para magias do jogo. Enquanto esse que eu estou usando é o melhor para sortilégios. Eu ainda não sei se eu vou usar o cajado de bruxa negra. Ou o cajado negro de bruxa. Eu não lembro qual que é a tradução disso aqui. Mas enfim, a gente quer um cajado. Porque esse cajado da bruxa é mais fraco que esse que eu estou usando no momento. Porém, ele tem a propriedade interessante de usar os dois tipos de sortilégios. Se você já usou hacks nesse jogo. Você já percebeu que tem dois tipos. Um que são usados com cajados. E outro que são usados com chimes. Com sinos. E esse da bruxa, ele especificamente tem a propriedade mágica de conseguir usar os dois. Você consegue usar os dois tipos de sortilégios com esse mesmo cajado. Então ele é mais versátil. E não é ruim. Ele só é inferior ao que eu estou usando no momento. Ô amigo. Ô amigo. Quem que tá? É você, né? Vai, tira mais uma. Trouxa. Por que eu tô matando esses inimigos? Eu não sei. Eu tava meio que... Reis. Você tá com um celular perto de você? Reis. Você tem um celular perto de você? Sim. Você pode fazer um favor pra mim? Pesquisar. Onde a gente encontra fragmento é... Titanita Cintilante ou Twinkling Titanite. No Dark Souls 2 Scholar of the First Scene. Desculpa incomodá-la. No meio da gravação deste vídeo. A Reis está concordando, tá gente? Ela tá meio relutante falando... Por que que você não faz isso você mesmo? Por que que você não faz isso você mesmo? Por que que eu me casei com você? Seu folgado. Mas isso é a conversa que a gente tem no dia a dia aqui. Eu também não sei porque ela casou comigo. Imagino que muitos de vocês fazem essa mesma pergunta. Enfim. Ah, o Lock-1 nessa fase não funciona. Porque ela é escura. Uh, que medo. O Lock-1 nessa fase não funciona. Não sei. Mas eu vou pegar o Lock-1 nessa fase não funciona. Mas pega o Lock-1 nessa fase não funciona. Ok. Demora um pouco então. Ok, demora um pouco então. Eu acho que você pode trocar o Lock-1 no final. O Lock-1 no final está sendo a sua fase não funciona. O Lock-1 no final está sendo a sua fase não funciona. Hummm. Esse já está o meu Lock-1 assim já. Tô comprando a escada do Guilherme. O Lock-1 no Lock-1. Você tem acesso no Lock-1 também. Ok. Dois. Já temos. Sabemos onde pegar dois então. É. O Lock-1 no fort um todo o que pega em um Bourbon no final. Ok. Eu tenho um Lock-1 no soldado. Claro. Uh, eu tenho uma espada de 4. Eu tenho um Left-1 no mar. E é legal. Eu tenho uma espada atrás ou perfeito. Acabou a bateria do celular da Haze, provavelmente não sei se eu consegui ouvir ela falar isso, mas enfim, acabou a bateria do celular da Haze. Bom, mas já temos aí dois muito bons que eu conseguiria acessar, que é o do Macduff. Qual foi o outro que eu falei? É, da Cloane só depois do Anel do Rei, né, então... Sai daqui, cachorro chato! Bom, então aqui a gente sabe que não tem, né, então eu poderia estar fazendo as coisas mais rápidas, mas eu tenho que tocar o sino. Não! Tem que tocar o sino para trazer o barco, então não adianta muito eu... Opa! Deixa eu aqui, amigo. Não, deixa eu aqui, eu não fiz nada para você. Podia estar matando, podia estar roubando, eu estou de boa aqui. Hum! Porque esse bicho não gosta de surtilégia, ou melhor, gosta, né, não causa muito dano nele, ele gosta. Serve mesmo que tem um cara de longe tentando me acertar com flechinha, tá de sacanagem comigo. Tá viva, hein. Esse é Estos demorado. Tchau. Como você está vivo? Nani. Tchau. O cajado é um dano muito maior do que eu estava esperando, por sinal. Acho que ele foi tirar uns 20, só para terminar de matar o bicho, tirou. 120. Mas infelizmente ele está quebrando. Minhas orbes negras estão acabando. Tudo está indo mal. Mas eu quero tocar o sininho. Para trazer o barquinho. Seria bom eu também aproveitar e ativar o atalho daqui, né, antes de ir embora. Eu descobri recentemente, gente. É um negócio que eu tenho muita vergonha de dizer. Mas eu descobri recentemente um atalho muito legal. Aqui. Ô, amigo. Tem um desses aqui agora, né. Aqui nesta fase. Que você pode chutar uma madeirinha. Ô, amigo. Eu já vi você aí. Tchau. Ah, você está de sacanagem comigo. Tchau. Agora sim. Que cria um atalho bem para o começo da fase. Eu acho que esse atalho não existia na primeira vez que eu joguei esse jogo. Não é possível que eu não tenha visto ele. Ok. Esqueça que a versão Scholar of the First Team tem Mimics novos. Eu venho abrindo os baús aqui de forma inocente. Aqui eu estou querendo só ativar o atalhozinho que tem aqui. Oi, amigo. Gavlan, o senhor Dios e Wills. Dá licença. Oi. Você está vivo. Eu não acredito. Olá, senhor Gavlan. Você é Gavlan. Gavlan faz troca. Sá, há, há, há. Lá do Gavlan. Muito legal. Bora. Tem uma áreazinha aqui também. Essa aqui. Como eu fui muito dobrado agora. Aff. Eu vou ter que equipar de novo aquele cajado. Não. Fragmento grande. Fragmento grande. Aqui não tem nada. Mas tem um anel aqui. O anel, se não me engano, aqui é bom. Ah, não. É só o anel do soldado. Não é o anel do dragão. Puxa vida. Puxa vida. Perdi tempo, gente. Confundi os anéis. Baltir, pare de pular. Quer dizer, não. Pode pular, mas pare de se assustar. Você me assusta junto. O que acha de ficar longe, amiguinho? Eu gosto que você fique longe de mim. Você também. Fique longe. Isso. Bonitinho. Muito bom. Que menino comportado. Nem lembro o que tem que ter aqui. Tem um cara ali. Você, amigo, tem como bater em você? Não? Tá. Ô, louco. Achei que não ia pegar. Esse atalho aqui. Ele não existia. Ele é novo. Eu acho que eu não comentei. Então, nos dois guias meus, eu não comentei desse atalho. Tô com certeza que ele é novo. Olá, Carheelion. Tudo bom com você, amigão? Você tá de boa aí? Você pode, por favor, me vender uma flecha de alma pesada grande. Anseio também é uma magia que me interessa muito. Vou comprar, vai. Arrancou minha... Todas as minhas almas. Seu... Estorquidor. Estorquidor. Ok. Vamos usar o nosso novo atalho, que nunca existiu nas versões anteriores do jogo. Foi adicionado na Escola of the First Seen. Eu vou voltar para a Fogueirinha de Majula. Por que que eu vou voltar para a Fogueirinha de Majula? Não precisava, né? Eu só preciso no chefe aqui agora. Não tenho alguma coisa. Não? Não, não, não. Ah, eu vou... Ah, eu vou... Bom, não precisava ter voltado para a Majula. Para isso também, eu vou colocar uma flecha de alma pesada. Deixa eu organizar minhas magias. Flecha de alma grande, flecha de alma pesada grande. Daí, o nosso Orbe Negra. Para usar esse aqui, eu preciso de quanto de magia? 40. Ainda vai demorar um pouco. Eu voltei para cá desnecessariamente, gente. Eu estou pensando nos fragmentos de Titanita Cintilante, mas eu não estou lá ainda. Então, deixa eu matar. A nossa querida sentinela flexível. Daí, eu vou atrás dos dois fragmentos grandes. Grandes não, normais. Que não são fragmentos também, são apenas Titanitas Cintilantes. Eu preciso, daí, fazer amizade com o nosso amigo Blacksmith Macduff. Que ele vai... Opa! Me dá uma das Titanitas Cintilantes. Ah, amigo, cai aí, vai. Ah, é a que ele está sentado em cima. Tá. Ah, eu pensei em voltar para Majula também para comprar joias da vida. Esse era o motivo de eu estar voltando para Majula. Só que eu esqueci. Não precisa nem de magias para enfrentar esses inimigos. Tem gente vindo atrás de mim? Tem gente vindo atrás de mim? Tá. Nossa, por que tem um inimigo daqueles ali? Tá bom. Veio passeando lá da Bastilha Perdida. Ok. Vamos justificar assim. Não devia, né? Devia estar na Bastilha, amigo. Opa, Loki, ó. Por que eu matei esse inimigo? Totalmente desnecessariamente, né? Não tem baú nenhum aqui. Mas eu gosto de ser uma pessoa desnecessária. Tem inimigo aqui embaixo, né? Nessa versão? Não. Eu esqueci tudo. Vamos lá. Flecha de arma pesada grande. O que a gente vai usar na nossa amiga sentinela. Porcaria. Isso era tão bom no Dark Souls 1. Essa magia. Acho que minha orbe negra vai estar mais forte. Não, também. Não demora para tomar sextos, não, amigo. Pelo menos com o meu querido anel dos Lordes Esqueletos, a magia sai rápido. É. Vamos lá. O louco, não é nunca que me pegou. Se pegou foi de raspão, como é que isso me dá um dano em cheio assim? Ok, pra cá não, é pra lá. Eu poderia agora também passar a usar piromancias, mas eu não vou com o meu comitê, vou tentar me manter fiel à build aqui de não usar piromancias, porque meu personagem é um mago, então ele não vai usar milagres, nem piromancias, ele vai só usar magias. Vamos lá, ativar a fogueirinha da Bastilha, atrapalhar o descanso dos vikings. Ele pode não estar bem, vamos usar um... Cadê? Tá aqui. Agora sim eu vou voltar pra majura porque eu vou subir level, comprar joias da vida. Vou usar umas almas de chefe, que não me interessa. Comprar umas 20, ficar com 20, ficar com 14, ok. Matemática, e agora a gente sobe uns level. Já tá ficando caro já. Agora vamos pegar os fragmentos cintilantes que eu sei onde dá pra pegar, que nem foi a Raze que falou pra mim. Tem um negócio muito engraçado comigo com relação a esse jogo, que eu nunca lembro imediatamente assim de cabeça, como é que chega em Shaded Woods. Eu sempre tenho que ficar pensando como é que chega em Shaded Woods. Eu sei que lá onde eu passei eu vou pra Ayrton Peak, que é um lugar que tem uma titanita cintilante, ok. E aqui inclusive tem um perseguidor, eu vou ter que enfrentar ele, né. Douro ele com esse escudo aí, né. Ah, se tá de sacanagem que eles vêm. Eu tenho certeza que os cachorros não viriam, gente. Os cachorros abrem porta nesse jogo. Nossa, obrigado por ter sido um pouquinho vez dos cachorros. E o perseguidor foi embora agora. Poxa vida, eu queria enfrentar ele. Bom, mas já foi, né. Vamos lá. Tem um problema também, que eu sou uma pessoa muito inteligente, né gente. Eu gastei a minha bomba incendiária, que eu ia usar, única e exclusivamente, pra ir até o senhor Ferreira MacDuff. Obrigado, Lucatiel. Muito interessante a sua história. Chorei aqui de emoção. Deixa eu pegar... Na verdade eu tô sendo meio burrinho também, né. Porque ok, eu tô usando esse cajado, mas por ele ser mais difícil de fazer upgrade, eu devia estar fazendo upgrades no cajado normal e usando ele enquanto isso, né. Ao invés de ficar teimando em usar esse cajado. Enfim, vamos lá. Pelo menos tirar os cachorros daqui nessa versão. Oi, amigo. Tudo bom? Não, não quebra o... Será que consigo? Vamos lá. Tuxa. Oh, que bela mira. Você morre também, cachorro. Você tá trancado. Ok. Deixa eu... Não dá nem pra abrir aqui. Tá, não. Tem que pegar a chave, né. A chave da bastilha. Tô confundindo com as mãos. Vou sentar aqui. Acender a fogueira. Deixa eu acender a tocha. Acender a tocha do imbecil aqui. E vamos descansar de novo. Agora a gente abre os baúsitos. flecha de ferro. Dardo pesado. Eu tô abrindo tudo, mas não precisava. Martelos de Tertezão. Titanita cintilante. Finalmente. Agora o jogo vai falar que eu preciso de duas Titanita cintilante pra fazer um upgrade. É isso, né. Amigo, eu já tenho o seu braseiro. Tó. Vai. Imbecil é você. E sua mãe também. Vamos lá. Não precisa de reparo. Ah. Uma... Uma Titanita é suficiente. Ok. E esse aqui? Ó. Se eu tivesse feito upgrade nele antes... Tava bem bom. Nossa. Chama, querida chama. Ah. Não ainda. E agora vocês vêm aqui. Que eu sou uma pessoa... Que fez besteira, né. Como eu disse. Se eu tivesse simplesmente fortalecido. Esse aqui ó. Tá 202. Esse aqui ainda tá 116. Nossa. Tipo, ele vai ficar muito bom. Mas por enquanto eu podia estar usando esse aqui. Ó. Ó. Que coisa bonita. É isso aí. Bom. A gente continua então. Por Earth and Peak provavelmente. Já no próximo vídeo, gente. Até mais. Ai. Ai. Batotes vai pular de novo. upcoming. Ap unplug. Ap Shadow. Ap сохран. Apure. Apag ownership sui. Apurat.